Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Linha na descrição, comprando qualquer coisa lá, você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Salve galera, saia a Jim, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e o meu Facebook, meu Instagram, a gente tá passando aqui na tela. E tem os links na descrição, me segue lá, cara, dá uma focinha, você conferir as besteiras, as coisas legais que eu posto nas minhas redes sociais, uma coisa bem cotidiana. Enfim, cara, bom, no último dia 5 de junho, né, 2020, saiu então, finalmente, a nova Beta 8 do Dragon Ball Zibudokai Tenkaichi 4, né? Da Beta 6, a gente já pula diretamente pra Beta 8, isso é realmente muito bom, fabuloso, incrível, maravilhoso, né? Então, eu fiz uma live aí no último sábado, se não me engano, eu fiz essa live e eu fiz a live pra mostrar tudo, fiz uma live pra mostrar tudo, tudo, exatamente tudo de novo que tem aqui nessa Beta nova, né? Fiz uma live aí de quase 3 horas, joguei bastante, fiz torneio, mostrei novas skins, enfim, se você quiser saber tudo de novo que tem nessa Beta, confere a live, eu super recomendo, né? Hoje, então, eu decidi trazer aqui pro canal um vídeo mais resumido pra mostrar pra vocês as atualizações, rapidinho aqui, tudo de novo que tá tendo nessa Beta 8, já começando por essa abertura linda e maravilhosa, né? Cês tão vendo que as texturas dos personagens tem uma qualidadezinha um pouco superior, né? Tá em SD, bem bonito, maravilhoso. Infelizmente, o mod, ele não tá com essas skins, eu achei que ele fosse estar com essas skins aí, todos os personagens, mas não, galera, as skins estão padronzeiras. Tem algumas melhores do que outras, mas não, não tem nenhuma nesse naipe aqui. Inclusive, eu já trouxe aqui no canal um mod inteiro, onde todas as skins e todos os personagens são nesse naipe aqui, cara. Inclusive, é realmente muito bacana. Quem sabe na versão final do Tenkaichi 4 a gente não tenha, né, umas texturas dessas aqui. Mas enfim, já começando com a abertura nova, ficou muito bom. Tá tocando música muito legal aqui de fundo, mas com certeza tem copyright, então eu vou trocar e colocar a Spark Meteor, tá bom? Mudou também aqui essa tela de créditos, né? Muito bom, muito bonito. E a tela inicial tá a mesma coisa, inclusive também a mesma coisa aqui nas telinhas de seleção de modos, né? Vamos então aqui pro modo treino, que eu já quero começar mostrando aqui pra vocês umas coisas bem bacanas que tem aqui nessa nova beta, né? Então, cara, de personagem novo, o que a gente vai ter? Basicamente, esse vilão aqui, que é do Dragon Ball Z, é de um filme, né? O plano para errar de calça e a jeans, tem esse novo vilão aqui, né? Vai ter também o Topo Hakai Shin, inclusive vai ter o modo história novo também que mais pro final do vídeo eu mostro pra vocês, beleza? Então vai ter aqui o Topo Hakai Shin. E eu acho que só, cara, de resto, eu acho que só tem esse personagem novo. Mudaram aqui algumas imagens da tela de seleção, tipo o Goku, o Especial de 4 aqui, ó. Ficou muito bacana. Mas, de resto, eu acho que é só isso. De personagem novo, se eu não me engano, não acrescentaram mais nada. Agora, uma coisa que mudaram em muitos personagens e, cara, eu gostei. Eu gostei pra caramba. São as técnicas especiais. Tem muita técnica nova. Ah, sim, também tem o Vegeta, a especialidade em God, né? Coisa nova aqui do mod dessa Beta 8. Agora, realmente, uma coisa que mudaram que eu gostei pra caramba, cara, foram as técnicas especiais. Vou mostrar aqui pra vocês uma delas, né? Aqui, ali, dois sim, é triângulo do Goku, o Especial de 2. Percebam que a barra de HP também tá alterada. Tem um detalhezinho extra a mais. Meio que um traçadinho. Eu achei isso muito show. Ficou muito bonito. Gostei demais. E muitos personagens receberam técnicas novas. Tipo esse Goku aqui, ó. O Super Saiyajin 2. Cara, eu achei isso muito bacana, cara. Ficou muito legal. Fora ele também, temos outros personagens, como o Goten GT. E vários outros também, cara. Então, assim, teve muita atualização em técnica especial. Os caras refizeram muita coisa. Eu não sei se o God mudou. Mas eu acho que mudou sim. Eu acho que isso não tinha antes, o Super Saiyajin God e o Goku. Ou se tem, não sei, não tô muito bem lembrado. Mas, cara, é. Realmente isso aqui não tinha antes. Acabei de lembrar. Mudaram também um pouco a aura. A aura aqui, né, pra carregar. A aura, Jorge, né. A aura pra carregar o quê? Aurazinha aqui. A luzinha que você carregou aqui também. Foi alterada. Essa skin do Vegeta ficou muito bonita também, cara. Essa skin do God ficou muito top. E vamos transformar aqui no Blue. Acho que o Blue não recebeu técnica nova, né. Ou será que sim? É. Essa aqui já tinha antes no Blue. Vamos trocar então pro Beterraba, né. Vamos transformar no Goku Beterraba. Vamos, Nevaço. Vamos transformar aqui no Goku Beterraba, então. E, se eu não me engano, ele tem sim técnica nova, né. Vamos ver aqui. É. Isso aqui ele não tinha antes. Também faz parte das novas atualizações em relação a técnicas novas, né. Percebam também, cara, que a barrinha ali de dano ali nos golpes, né. Também foi atualizada a textura. Fora isso, também atualizou essas texturinhas ali que ficam perto da barra de HP. Tá vendo ali, ó. Os atributos de Ki, de defesa e tudo mais. Também foi atualizado. Eu, sinceramente, achei que ficou muito mais bonitinho assim. E eu acho que o Goku Beterraba não mudou pra baixo dele. Ou será que mudou? Deixa eu ver. Vamos ver se mudou. É, acho que mudou. Acho que... Acho que ele não tinha esse antes. É, realmente atualizou. É um ataque combinado com o Vegeta, né. Ficou muito top. Então, vamos voltar aqui. E... Galera, o modo história foi atualizado, tá bom? O modo história foi atualizado. E... Tá bem bacana. Vou mostrar aqui pra vocês o modo história. Não, não, não é aqui. Isso aqui é a missão 100. Porra, burro. A missão 100 eu acho que tá a mesma coisa, cara. Acho que não mudou nada não, tá? Então, vamos lá. Modo história. Temos agora a nova luta. Aqui do topo, né. Contra o pessoalzinho do universo 7. E também tem mapa novo, viu, galera. Também vai ter mapa novo. Que, inclusive, é o mapa da batalha aqui do topo. Contra o Vegeta Blue, Evolution. Contra o 17. E contra o Frieza também, né. É um 3x1 bem top aqui. Então, vai ter o mapa novo. E vai ter essa luta nova também. Olha só o Leôncio aqui, ó. Olha o Leôncio aqui. Vamos lá. Esse mapa tá muito bem feito nesse mod aqui. O mapa tá realmente muito bom. Na verdade, esse mapa... Ele já tinha antes. O mapa novo mesmo é o meio que destruído, né. E daqui a pouco aparece aí. Uma coisa que eu não gostei, cara, é porque mesmo que você coloque o idioma, o áudio japonês, o áudio aqui dessa luta, vai ficar em espanhol mesmo, tá. Então, eu achei, sei lá. Sei lá, sei lá, né. Eu vou ficar calado pra não ser criticado. Vamos lá, Frieza. E agora temos ele, o Leôncio Hakai Shin. A skin ficou muito top, cara. Realmente muito bem feitinha. E... Muito bom. É uma das atualizações do mod, né. Essa transformação do topo em Hakai Shin. E, galera, agora que saiu essa beta 8 aqui do Tenkaichi 4, logo, logo, a beta 3 do Dragon Ball Ziba do Akai Tenkaichi 3 BR também vai sair, tá. Então, é só uma questãozinha de tempo mesmo. E... Acho legal essa animação aqui que eles usaram pra destruir um novo cenário, né. Pra destruir o cenário, mudaram a animação. Meio que removeram o planeta que ficava lá de fundo, colocou só a explosão. E agora temos esse mapa aqui novo, né. E, cara, ficou realmente muito bom. Muito bem feito, muito bonito. E, cara, em relação a atualizações de modo história, de resto... Bom, é... Basicamente, isso aí mesmo, cara. Modo história, só temos essa outra nova. E, de resto, tá tudo igual, tá. Agora, uma atualização que eu tenho certeza que muita gente vai gostar são nas skins de muitos personagens, né. Como a gente sabe, Dragon Ball Tenkaichi 3 é um dos jogos que mais possuem personagens, né. Mas, mesmo assim, cara, não é possível colocar todo mundo. Então, o que é que o pessoal fez aqui? Eles pegaram alguns personagens e mudaram algumas skins, meio que pra introduzir outros personagens, cara. Então, eu tenho aqui no Rio de Garni a primeira forma dele. E vai ter também aqui o Yakon, né. Lá da saga do Majin Buu, aquele monstro que consome energia. E muitos personagens receberam skins novas pra poder introduzir roupas, né. Skins que a gente não tinha antes. E também pra mudar e transformar em outros personagens, cara. Eu achei isso realmente muito bacana. E, enfim, achei top. Achei interessante até. Detalhe aqui pro Super Saiyajin 4, cara. Que eles deram uma atualizada. Tá bem mais bonitinho a skin, né. Tá com mais detalhes, pelo que eu pude perceber. Cara, tá muito top o Super Saiyajin 4. Já era top, agora ficou melhor ainda. Detalhe aqui pro Gohan Super Saiyajin 2 aqui da Saga do Céu. Que eles tiraram a skin bem feinha que tinha nele até. E deixaram as melhoresinhas, né. Que bom. Detalhe também aqui pro Vegeta God. Que essa skin ficou muito bem feita, cara. Tá muito bacana mesmo. E teve espaço aqui também, até mesmo, pro Vegeta do Dragon Ball GT, ó. Então vai ter aqui na skin 3 o Vegeta do GT. Com todas as outras formas dele aqui também, ó. Você pega aqui o Special Saiyajin 2, ó. Na skin 3. Vai ter aqui o Vegeta do GT, cara. Muito bom. O Super Trunks, cara, ele tem uma skin dele aqui. Que tá de acordo com um dos filmes, né. Acho que é a skin 3. É, essa aqui é a skin 3. Que tá de acordo com um dos filmes, né. Eu acho que é o filme do Borjek. Que ele tá meio que com essa skin aqui, né. E vai ter também ele com cabelo curto. Cara, mas o Super Trunks aqui é muito esteroide, viu. E também vai ter espaço aqui um pouquinho pra Dragon Ball Heroes, né. Essa skin aqui do Vegeta ficou muito bacana. E também aqui do GT. E a skin original dele, né. Então, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso. Essa aqui é a nova Beta 8. Do Dragon Ball Zibu do Akaito em Kaixi 4. Recomendo muito que vocês vejam a live. Se você quiser ver com mais detalhes, mais informações, assim. Um negocinho mais... Assim, mostrando tudo mesmo, tá bom. O que eu queria fazer é esse vídeo aqui. Um pouco mais curto, mais resumido. Pra você que não pôde ver a live. Ou se você não quer ver a live, tá bom. Mas veja lá, cara. Eu super recomendo porque realmente tá muito bacana. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal e comenta o que você achou. Só lembrando que links na descrição. Para estar baixando essa Beta 8. Lá no site oficial dos desenvolvedores, tá bom. É pra Play 2. Só baixar, jogar no pendrive. Ou gravar no DVD e ser feliz. E é isso, clã. Muito obrigado. Até o próximo. Valeu, falou. E tchau. Assim, tem o Bios vestido de noiva aqui. Praticamente, né. Bizarro.